Galera, não é somente nos consoles e no PC que é possível jogar algum jogo da franquia Resident Evil. Eles podem estar aí na palma da sua mão também, brother. E alguns não são simplesmente portes da saga principal para os celulares. Realmente existem jogos exclusivos. Então vamos ver no vídeo de hoje todos os jogos de Resident Evil para celulares. Mas antes, deixem aquele like marotaço aí no vídeo para ajudar na divulgação. E se é novo aqui no canal, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever e receber mais vídeos, beleza? E galera, se você quiser me ajudar ainda mais, eu abri um apoia-se onde você pode ajudar com qualquer valor. E já que agora eu voltei com o enredo com spoilers e até o final do ano vai ter muitos ainda, Você pode me ajudar, quem gostar me ajuda lá, beleza? Então bora para o vídeo! Vamos começar aí com o primeiro jogo lançado para celulares. Isso da saga Resident Evil, tá? Que é o Resident Evil Zombie Buster. Ele foi lançado em 2001 e tem aquele estilo bem clássico de atirar em tudo que aparece na tela, né? Você pode escolher entre o Leon e a Claire e o objetivo é fazer pontos mesmo. A partir daí nós temos o Resident Evil Assault The Nightmare. Ele se parece muito com o Gaiden na jogabilidade, principalmente na parte das lutas. Para quem não sabe, no Gaiden você andava normalmente ali pelo cenário e quando aparecia um zumbi, A luta acontecia como aqueles RPGs de turnos mais clássicos, saca? Que você estava andando de boas e do nada, bum, a batalha começava. E aqui é quase isso. O cenário é em primeira pessoa e o objetivo é sair atirando em tudo que aparece na tela. Esse aqui, galera, eu consultei informações no site Review, que é um site que ajuda muito aqui o canal. O link está na descrição, tá? E tem um jogo, ou tinha, né? Um que se chamava Biohazard iSurvivor. Tinha porque ele foi descontinuado com apenas um capítulo. Segundo o review, o jogo é baseado em um sistema de cartas e a história era contada através de imagens. Era possível jogar até mesmo com o Leon. Em 2010, foi lançado o Biohazard Survival Door. E mais uma vez eu tive que consultar o site porque eu não achei tantas imagens assim do game. O que está descrito é que você precisa escolher uma das três portas e enfrentar hordas de criaturas para fazer pontos. Em seguida, nós temos o Resident Evil Confidential Report. Ele se passa durante os incidentes em Raccoon City e é possível jogar com dois personagens. Um policial novato, assim como o Leon, chamado Tyler Hamilton, e uma agente do FBI chamada Naomi McLean. Como vocês estão vendo aí na gameplay de fundo, o jogo é bem simples. Parecia mais também um jogo de turnos. O gráfico é bem simples também e tinha os principais inimigos da saga. Os zumbis, aranhas, etc. O próximo da lista é o Resident Evil The Generation. Ele foi lançado em 2008 e se parece muito com o porte do Resident Evil 4 para celulares. Na história, você controla o Leon e ele foi enviado até o aeroporto de Harvardville para combater a infecção que se espalhou no local. Esse jogo eu já achei bem legal. Os gráficos para a época eram bons e a jogabilidade flui bem. Diferente dos outros que eu citei aqui, que são uma B3. Deve ser mais pontinhos. Detalhe que, assim como na maioria dos jogos que o Leon aparece, a Ingrid também está presente. Presente entre aspas, né? Para auxiliar o Leon. Agora vamos para um dos meus favoritos, o Resident Evil The Missions. O jogo é baseado no Resident Evil 3. Claro que com os gráficos bem abaixo do normal. Calma aí, não é que nem o 3 original. E ele não tem uma história, assim, propriamente dita. Como o próprio nome já diz, você tem que ficar fazendo algumas missões. Seja resgatar uns sobreviventes aqui, matar alguns inimigos ali e tals. Mas mesmo assim é um excelente game. Tem o Biohazard The Operations. Ele se parece com The Missions. Mas ele é baseado no remake do primeiro jogo. Você pode jogar com o Chris ou a Jill. E o objetivo é o mesmo. Fazer missões. Temos também o Resident Evil Genesis. Já aqui você controla a Jill. Numa mansão muito parecida com a do primeiro game da série. É como se fosse mesmo uma reimaginação do primeiro jogo para os celulares. O Bell e o Wesker estão presentes. Menos o Chris. A jogabilidade, apesar de boa, eu achei inferior em comparação à do The Generation. A princípio pode parecer complicado. Mas nada que alguns minutos de gameplay não te acostume. Só uma coisa que eu achei muito estranha no jogo são os inimigos, cara. Tipo assim, eles são bem horríveis. Mas tipo, é um jogo para celular, né? Então eu dou um desconto. Assim como o primeiro game da série tem uma reimaginação para celulares, o segundo jogo também tem. É o Resident Evil Uprising. Dessa vez você controla, obviamente, o Leon e a Claire. A jogabilidade é praticamente a mesma. Não mudou muita coisa assim. Mas os gráficos foram melhorados. E até os inimigos que eu critiquei anteriormente estão bem melhores. Lembram dos filmes de Resident Evil que eu particularmente não gosto muito? Pois é, cara. Tem um game dele também. É o Resident Evil Afterlife 3D The Movie Game. O jogo é em primeira pessoa e você controla a Alice, protagonista do filme. E o objetivo não foge muito dos anteriores. Atirar, atirar e atirar. E por fim, nós temos um dos melhores que eu considero também. O Resident Evil Mercenaries vs. Ele seria uma adaptação bem reduzida do modo Mercenários do 4. Detalhe e muito importante que é possível jogar online também. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo mostrando todos os jogos de Resident Evil disponíveis para celular. Para você jogar aí, ó, na palma da sua mão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like marotaço aí para ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Tchau.